Mas ainda falando sobre greve, sobre mobilização, agora a gente fala sobre a greve na UFMS, viu gente? Porque técnicos administrativos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul aderiram ao movimento de greve aqui no estado, viu? E aqui em Três Lagoas, os servidores do campus local também aderiram a este movimento. Vamos acompanhar a reportagem. No estado, a UFMS conta com mais de 1.700 técnicos administrativos que desempenham diversas funções, como vigilante, auxiliar administrativo, psicólogo, assistente social, assistente físico, entre outros. Eles reivindicam reajuste salarial referente aos anos de 2024 a 2026 e a valorização dos trabalhadores. A greve foi iniciada após diversas tratativas sem solução entre a categoria e o governo federal. O técnico administrativo, Lucas Bocato, falou sobre a mobilização dos servidores da UFMS. Os servidores deflagraram greve aqui na UFMS no dia 14 de março, na última quinta-feira iniciou o movimento de greve. Nós aqui do campus de Tralagoas fizemos uma assembleia na sexta-feira para definir quando o CPTL iria construir a greve. Pela assembleia decidiu que seria ontem, segunda-feira, esse movimento de construção de greve, porque a greve é construída. Então a gente está no trabalho de mobilização, de construção do movimento em si. Em Três Lagoas, 30% dos servidores aderiram ao movimento de greve. Atualmente, os campos da UFMS em Três Lagoas têm cerca de 80 profissionais e eles reivindicam melhorias na carreira profissional. A categoria pede reajuste de 10,34% em 2024, 10,34% em 2025 e o mesmo percentual em 2026. As tratativas começaram em outubro de 2023. Em fevereiro deste ano, o governo federal reivinhou contra a proposta de 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. As pautas municipais são recomposição salarial, que é diferente do reajuste, mas a recomposição encorpa as últimas perdas dos últimos anos. E a reestruturação da carreira, que é o nosso plano de carreira de 2005, mas o serviço público evoluiu, então a nossa carreira ficou para trás. Nós temos a pior carreira dentro do serviço público federal. Então, se a gente compara com algumas instituições públicas de renome, o técnico administrativo é muito mais valorizado, ele tem a intenção de permanecer mais tempo no serviço público, oferecendo o seu serviço de excelência para a administração pública no geral. Para Lucas, a greve trará impactos negativos no atendimento da instituição. Isso vai impactar, tanto na entrada do aluno no serviço administrativo de secretaria, laboratórios, algumas pesquisas que talvez precisam de um técnico direto. Enfim, toda a instituição, a gente criva que é necessário o serviço do técnico. Onde tiver técnico para executar, seja gestão de contrato, seja laboratório de informática, vai ser impactado. Claro que a gente vai seguir o que precede a lei dos serviços essenciais a se manter, até por conta de área de saúde, a gente vai manter o que estiver dentro da legalidade, que são os 30%. Do contrário, a previsão é que se pare os outros serviços, uma forma de impactar mesmo. Não adianta a gente pensar em greve que não impacte, porque a nossa carreira precisa de ser melhor vista pelas autoridades. E aí